Amém Respira o ar de novo e eu pensei As cores que me tocam pelos do meu corpo Salto da minha pele, sinto o jeito solto e Não sei que iria ser um anjo e ler a nossa história O jeito de quem corre, sofro na estrada Alívio é o caminho, fé que vai chegar O santo que me mostre que eu já sou anjo e vi a minha liberdade O jeito de quem corre, sofro na estrada Alívio é o caminho, fé que vai chegar O santo que me mostre que eu já sou anjo e vi Hoje eu nasci do novo e não sei Se conheci o poder Respira o raio do novo e eu pensei As cores que me tocam pelos do meu corpo Salto da minha pele, sinto o jeito solto e Não sei que iria ser um anjo e ler a nossa história O jeito de quem corre, sofro na estrada Alívio é o caminho, fé que vai chegar O santo que me mostre que eu já sou anjo e vi a minha liberdade O jeito de quem corre, sofro na estrada 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 Hoje não vou mais pensar Se vem e não vem Manejo a solitude Hoje não vou mais sentir O que não tem O jeito de quem corre, sofro na estrada 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 O jeito de quem corre, sofro na estrada